Então é isso, gente. Eu não sei o que eu faço, não. Eu vou tentar dormir aqui pra ver se eu passo algumas horas. Mas aparentemente eu vou ter que esperar o horário passar mesmo, né? Ah, dá pra usar, pessoal. Igual o GTA. Muito bom. Gostei. Então dá pra gente botar pra ficar a noite rápido pra fazer a missão dele. Gostei pra caramba. Muito bom. É igualzinho a GTA, realmente. Eu tava achando que ia ficar de dia, né? Obrigatoriamente ia ficar de dia, mas que bom que não. Ó, eu tava esperando pra te conhecer. Meu nome é Hult. Eu tenho uma proposta de trabalho pra você. Eu ouvi que você é um... É um boi da cidade. Como é que é? Nós estamos... Tipo assim, pensando em... Em abrir o celeiro à noite pra todos. O que você acha de fazer uma parceria comigo? Bem, se isso quer dizer um monte de festas, eu tô dentro. Se isso significar muitas festas, eu tô dentro. Ó, esse é o meu boi. Você pode comprar... Você pode comprar... Eu não sei o que que é. Se ele é... Furniture... 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 Tá, eu vou ter que ver onde é que fica essa loja aí, mas... Interessante. Dá pra comprar decorações, jogos, equipamentos... E seja lá o que que é aquela primeira palavra que tá ali no início da frase, né? Ó, eles estão abertos toda noite na colina Gupper. Atravessando a ponte. Ah, eles vão entregar tudo que eu comprar. Então, tudo que eu comprar lá, eles vão entregar aqui na fazenda. Dá pra entender que é isso, né? Será que são aqueles fornecedores, pessoal, que o Watts... Chega a combinar... A compra de um tênis da Nike? Eu lembro que tem uma parte do filme que acontece isso, né? Que ligam pro Watts no meio da reunião que o Ben tá fazendo. O Watts atende, aí ele negocia a compra de um tênis... Do Michael Jordan, da Nike, alguma coisa assim desse tipo. Ó, tenha... Esteja certo que você vai... É voltar e olhar, né? Ou seja, olhar pro item... Que eu acabei de comprar, no caso. Ou seja, ele tá me indicando que eu posso ir lá comprar o item. Ele vai ser entregue aqui na fazenda. E ele tá dizendo aqui pra não me esquecer de olhar esse item quando ele chegar. Ó, aqui estão 500 moedas. Poxa, eu ganhei dinheiro. Muito boa essa missão aqui, né? Tô ganhando dinheiro de graça. Ó, fale... É com o Joey... Pra abrir a loja pra você. Então, vá... Vá até dentro... E compre o... Pool Table. Ah, dá pra comprar... Mesa de sinuca isso aqui. Ele tá me orientando pra comprar mesa de sinuca. Se bobear, então, esse dinheiro que ele deu pra gente, a gente já vai usar, né? Vai ser um dinheiro, assim, que... Não vai ficar pra gente, sabe? Faz parte da missão você comprar essa mesa de sinuca. Pra que eles possam botar no celeiro. E assim eles possam fazer a festa, né? Ó, eu posso. Excelente. Volte e... Venha me ver assim que você terminar tudo. Então, ligamos, então, 500 moedas. Legal, né? Realmente, isso aqui tá com cara de que eu vou ter que... Que a mesa de sinuca custa 500. E ele me deu 500 justamente pra gastar na mesa, entendeu? É como se você... Sei lá, mandasse ou orientasse, pedisse pra que alguém que tá saindo pra cidade comprasse uma coisa pra você. Seria basicamente isso, né? Bem, e aí? Tem que sair? É de noite mesmo, né? Eu sou obrigado a sair agora, em teoria, porque... Foi dito aí, né? Que a loja só funciona de noite. E eu vou ter que correr, eu acho. Acho que tem tempo até a loja fechar e tal. Deixa eu dar uma olhada aqui. Ó, Gupper Hill. Fica pra cá, né? Eu lembro que tinha uma dica dizendo que... Pra chegar até essa colina, eu tinha que ficar pulando. Vocês lembram dessa dica que eu li numa das árvores, eu acho? Inclusive, tem uma dica aqui, né? Vamos ler. Ó, o Otis. Ele não pode dirigir a bicicleta dele mais. Não desde que a senhora Bery o viu. Isso aí o Otis falou pra gente, né? Mas assim, acho que realmente eu vou ter que ir subindo, né? Porque teve uma dica aí do jogo dizendo que pra subir a colina eu teria que ir pulando, né? O problema é que essa câmera aqui não tá ajudando muito não, né? Olhem aqui, é ele mesmo, ó. É um rato, né? O rato que negocia por telefone, via telefone. É igualzinho ao filme. Ó, o novo comprador, eu sou o Joey. É um prazer te conhecer. E esse aqui é o... É o Gooper Underground. É importações... E coisas humanas de todos os tipos. Basicamente é isso que ele tá dizendo, né? Ele tem várias coisas pra vender. Poxa, esse rato é grande demais, né? Vejam só o tamanho desse rato comparado ao nosso personagem que é um boi, né? É estranho. Ó, dê uma olhada lá dentro, né? Meu sócio, o Frank. Vai te ajudar com tudo que você precisar. Ó, ele tá dizendo pra... Pra comprar, né? E a gente tá aberto todas as noites. Você parece um... É, um boi de sorte. Eu tenho um pouco de trabalho. Ele disse aqui que eu tenho... Ele tem algum tipo de trabalho pra gente ir depois. Ou seja, além de comprar... Além de usar esse personagem aqui pra comprar os itens, né? Principalmente o item que foi me mandado comprar, que é a questão da mesa de sinuca. Aqui já fica bem claro que vão ter missões com esse rato depois, né? O Joey. Não seja um estrangeiro! É isso, então vamos comprar. Comprar... Dá pra vender também, vocês perceberam? Que dá pra vender itens. Além de comprar, dá pra vender itens, né? Deixa eu ver o que dá pra comprar. Dá pra comprar uma bicicleta. Várias bicicletas profissional, né? Dá pra comprar leite. Não tá disponível. Reparem só, tá tudo não disponível, né? Dá pra comprar farinha, gelo. Dá pra comprar aqui, ó. Eu não sei como pegar gelo ainda no jogo. Mas aparentemente vai dar pra gente comprar depois. Teve uma receita aí que a gente viu que precisava de gelo, eu acho, né? Chocolate, ovo, mel. A gente também tem uma receita pra fabricar com mel. Eu não tenho mel ainda. Então legal, né? Como é que eu faço pra voltar? É o espaço, tá? Aqui, o que temos aqui? Temos aqui... Ah, aqui é aquele sininho, né? Quando você chega num estabelecimento, você aperta pra chamar a atenção? Pra ser atendido? É aquilo, né? Aí tem aqui um barril de leite. Aqui tem alguma coisa. É... É leite de cabra? Acho que é isso, né? Leite de cabra. É meio que uma garrafa com leite de cabra. E vários outros itens, né? Aparentemente, todos são itens pra justamente o celeiro, né? Porque eles tão pensando em fazer festas e tudo mais. Eu acho que realmente vai seguir agora. De acordo com o filme, né? Porque o filme tem aquela festa lá que o Watch participa. É de se esperar que vai acontecer a mesma coisa. Agora, cadê a mesa de sinuca, pessoal? Que eu não tô achando aqui. Tem que comprar a mesa de sinuca, né? Ó, deve tá por aqui. Até local de baralho tem, sabe? Que coisa engraçada. Essas mesas pra se jogar baralho, né? Decorações. Ó, tem como comprar quadros pro celeiro também. Ou seja, dá pro celeiro ficar completíssimo, né? Dá pra ficar igualzinho ao filme, se bobear. Pra você conseguir comprar tudo. Ó, piano. Luzes. Isso aqui é caixa de música, ó. Daquela caixa que você coloca uma moeda e escolhe uma música pra tocar. Aí tem aqui caixas de som. Poxa, tem muita coisa, pessoal. Aquele tapete de dança. Super caro. Inclusive, custa mil. É bem caro. Piano. Poxa, toda vez eu tô apertando o ask, mas é espaço, né? Que volta. Tô apertando o botão errado. Aqui é a mesa de sinuca que eu vou ter que comprar. Custa exatamente 500. Não falei pra vocês? Que ia acabar que a gente ia gastar o dinheiro todo. Ou seja, a gente ganhou dinheiro, mas é pra comprar obrigatoriamente isso aqui, né? Não tem opção. Vamos comprar. E as outras coisas, infelizmente, estão indisponíveis, né? Eu queria comprar mais coisas, mas não tem como. Ó, tá tudo indisponível. Fazer o quê? Vambora, então, né? Vamos completar a missão aí do galo. Dá pra gente vender coisas também. Eu achei bem interessante isso aqui, ó. Dá pra vender chocolate, ovos, maçã, farinha. Basicamente, todos os ingredientes que a gente tem, a gente pode vender se a gente quiser. É isso, né? Basicamente, vamos passar a missão. Porque, em teoria, agora é só voltar e acabou. Engraçado, tem uma outra anotação aqui, né? Ó, os Goopers. Instalaram. Máquinas ao redor da fazenda. Infelizmente, você precisa de... De moedas pra usá-las. Ah, será que agora eu posso comprar, então, agora os itens dessa loja aqui à distância, por meio dessas máquinas? Ou será que vai ter nessas máquinas aí, né? Mas deu a entender que são máquinas desse rato, né? Se é que isso é um rato também, né? Não tenho certeza se é um rato, não, mas... O fato é que é bem grande, né? Pra ser um rato. E cadê a minha bicicleta? Roubaram a minha bicicleta? Ela não tava por aqui? Não tinha parado por aqui, mais ou menos? Parece que a minha bicicleta sumiu. Ah, eu fico triste no jogo. Cadê a minha bicicleta? E pega esse item aí, ô. Isso, pega o item. Quero pegar essa pedra, mas ele não tá dando a opção de pegar. Ó, peguei. Boa. Ó, chocolate mais chocolate mais manteiga. É igual a chocolate field. Não faço ideia o que é isso, mas dá pra gente fabricar, né? Eu acho que a gente tem item suficiente. Eu acho que eu tenho dois chocolates, se eu não me engano, né? Não vai dar pra fazer. Ah, a minha bicicleta tá ali, ó. Tinha até esquecido, mas tá pra cá. Por um momento eu achei que eu tinha perdido. Ainda bem que não, né? O que acontece, será, se eu deixar a minha bicicleta aqui e ir embora? Ir dormir e tal? Será que ela fica pra sempre parada? Aqui nesse local, né? Se puderem me indicar aí, se puderem... Me confirmar, né? Via sessão de comentários, se ela... Se ela some, se ela volta ao local de origem dela. O que acontece? Pode descer. Ó, você é o meu... Meu boi favorito. Tipo isso, né? Você é o cara. Essa noite o celeiro vai ficar aberto. O pig... O pig não, né? O porco tá fazendo coquetéis. E você pode trazer pra ele ingredientes. Assim como a cozinha. E tá dizendo ali que os goopers... Eu não sei qual é a tradução pra goopers, né? Mas, claramente, são aqueles... Ratos, né? Da loja. Tá dizendo aqui que eu... Eles podem me vender todo tipo de itens... Pra colocar no celeiro. Isso eu acabei vendo, né? Acabei de ir lá na loja. Vi que tinham itens abertos. Infelizmente, não dá pra comprar ainda, né? Mas, quem sabe agora, se eu voltar, dá pra comprar. Bem... Tá dizendo aqui que se... Se eu ficar popular... Ele vai ter algumas recompensas pra mim. Ou seja, se... Se tudo der certo, né? Se o celeiro der certo e tudo mais, né? É... A gente vai ganhar recompensas do galo, né? Que, pelo jeito, é o... O dono do empreendimento, né? É ele quem tá cuidando a questão de ter festas aqui no celeiro. Tipo... O Art perguntou, né? Que tipo de recompensa que eu posso ganhar? Ó, tipo isso. Aqui... Aqui vai. É... Tome esse dinheiro. Uhul! Eu acho. O que é isso? O que é que eu vou fazer com isso? Ó, você viu... Alguma coisa especial que tem na árvore, próximo do Tractor Shed? É uma máquina. Ah, entendi. Então... É pra usar essas máquinas, né? Que tiveram a dica... Teve a dica aí antes, né? Que eu li na cerca. Então, aparentemente, agora eu vou poder interagir com essas máquinas, com essas moedas, né? Aperte Enter pra inserir a moeda. E moedas aparecerão. Ou seja... Eu traduzi pra moeda, mas não é bem moeda, né? É um token. O token é como se fosse uma moeda também, mas é uma moeda diferenciada. Como se fosse uma ficha, na verdade. A gente vai pegar essa ficha, vai inserir na máquina. E essa máquina vai dar pra gente moedas. Que essas moedas a gente vai usar pra comprar itens, entendeu? É isso, né? Bem, você tem uma quantidade limitada... É... Pra coletá-las. Ou seja, dá a entender que eu vou... Colocar a ficha nessa máquina. Vão sair várias moedas. E aí eu tenho tempo pra coletá-las, né? No cenário, enquanto elas não desaparecem. Mais ou menos isso. Tá bem, Ark. É melhor eu voltar pro serviço. É melhor eu voltar pro trabalho. Ó, eles colocaram... A mesa de sinuca descendo as escadas. O Duke quer te desafiar em um jogo. Ou seja, será que a gente vai jogar sinuca? Vai ser bem legal, né? Se tiver um minigame de sinuca aqui no jogo. Torço pra que tenha. Inclusive, vocês disseram, se eu não tô enganado... Que em português brasileiro, na dublagem... Eles colocaram o nome do cachorro de Tuco. Então eles adaptaram, né? No lugar de Duke, eles botaram como Tuco. E ficou bem legal, né? Ó, vamos botar essa festa pra começar. É o que o Galo aqui falou. Inclusive, qual que é o nome desse Galo aqui em português brasileiro? Eu não tô lembrado. Não sei o que eles botaram na dublagem, né? Mas tá aí, eu ganhei a tal ficha. A ficha dobrada. Que vai dar pra interagir na máquina. Essa máquina vai dar moedas pra gente. Que nem eu disse pra vocês, né? Tá vendo? Então a máquina... É bom que tem o desenho da máquina ali mostrado, né? Então dá pra ter uma noção de como que é a máquina e tal. E realmente... É que nem eu disse pra vocês. Vão sair várias moedas. E eu tenho que coletar essas moedas. Antes do tempo acabar. É isso, hein? Missão concluída. Essa missão foi bem grande, né? Eu tive que fazer bastante coisa. Tive que dar uma volta bem grande aí no cenário e tal. Mas felizmente ela tá pronta.